E aí, eu queria um segundo filho. E ela falava com quanto tempo? Quando ela tinha três... Na verdade, assim, depois que ela nasceu, né? Quando ela nasceu, eu falei que nunca mais ela queria ter filho. Né? Porque é o trauma. Aí, depois, quando ela tinha seis meses, eu decidi que eu queria ter um filho. Seis meses. Seis meses já foi suficiente. Só que, assim, o trato com o marido era um filho, entendeu? Aí, eu tinha que convencê-lo a ter o segundo filho. E ele não queria de jeito nenhum, nenhum. Porque ele também se traumatizou, entendeu? Com o início, assim, da larinha. E aí, foi um trabalho, todo um trabalho. O início pós-parto, você disse. É, só nesse periodozinho aí. Nos primeiros meses que é puxado, puxado. Não, eu fiquei insuportável. Eu falo que, tipo, antes a logosofia era muito insuportável. Muito insuportável. Ninguém eu me aguentava, gente. Ninguém eu me aguentava. Eu falava, cara, como é que alguém me aguenta? Entendeu? Se nem eu me aguento. Então, eu comecei a fazer o trabalho ali de convencer. Que era importante, sabe? A gente ter um outro bebê com o Gil. E aí, principalmente nesse período que ela estava indo para a escolinha. Porque aí, eu realmente vi que era possível. Não ia ser tão trabalhoso, sabe? Porque ter duas crianças em casa. Vivendo no exterior, né? Sendo expatriada, tudo. É muito difícil. Muito. Muito. Você não ter apoio. Meu marido trabalhava, né? Por mais que a gente estava na época ali da pandemia ainda. Ele ia pouco para o escritório. Mas ele trabalhava. Ele estava em casa. Mas ele não estava. Simplesmente lá em casa. Só por estar, entendeu? Tipo, lá à mercê para me ajudar com a criança. E aí, eu comecei a conversar com ele. Para a gente ter o segundo. Mas não fui eu que convenci, não. Foi a própria logosofia que mostrou para ele que seria uma coisa muito boa para a nossa família. E aí, foi quando a gente, em conjunto, novamente, decidiu ter o segundo. E aí, você engravidou. A Arinha tinha quanto tempo? Ela tinha quatro. Tinha quatro. É. E aí... Bom, ela também queria muito, né? Ela pedia? É, ela pedia muito. Só que ela queria uma irmã. É. Aí... A gente não tem como escolher. Fui explicando para ela, né? Isso a gente não escolhe, filha, né? E aí, se vier o menino. Tudo bem para você também? Ela, não. Tudo bem, mamãe. Tudo bem. Só que não é bem assim, né? A gente sabe. Ainda mais para a criança. Lidar com frustrações. Exato. Mas ela... Ela sempre foi uma ótima pessoa, assim. Sabe? De realmente entender as situações. Eu falo que a Lara, ela tem muito disso. É dela, sabe? Essa coisa da herança mesmo. Porque eu acredito muito que a gente... Por que um filho é tão diferente do outro, né? Eu acredito que é essa herança que a pessoa já traz, né? Quando ela nasce. E a Lara, ela já tem muito isso. De ser muito compreensiva. E de querer colaborar, sabe? Para o bem. De não querer complicar, né? As situações. Mas foi engraçado, Fabi. Porque... Morando na França, gente. A gente não tem as coisas como aqui no Brasil, entendeu? Saúde na França é totalmente diferente do Brasil. Aliás, a cultura toda, nesse aspecto de maternidade, é muito bizarro. Bizarro que eu digo não é, sabe? Dizendo que eles são bizarros, não, gente. É bizarro a diferença. Por quê? Porque você passou essa gestão toda lá. Sim. Eu vivi tudo lá. O Lian nasceu na França. E aí, essa coisa da gente ter aqui, né? Ai, meu adversário. Descoberta. Chá de fraldas. Como que chama? Da descoberta? Chá revelação. Nem sabia os nomes, para vocês terem ideia. Porque lá não tem nada disso. As francesas só contam que estão grávidas quando elas vão um dia antes do hospital. Sabe de ir para a maternidade? Estou brincando. Não é bem assim. Mas elas não contam rápido. Não é aquela coisa, uau! Não. Ninguém sabe qual é o sexo do bebê. Não contam qual é o sexo do bebê. Não contam o nome. Muitas delas vivem a gestação. O vizinho não sabe que ela está grávida. Só vai saber quando ela realmente, sabe? A barriga está explodindo. Que chegou o verão e aí ela arranca o casaco. E a gente brasileira o quê, né? O bairro inteiro sabe que está grávida. Aquela coisa. Todo mundo pergunta qual é o sexo, qual é o nome. É isso. É muito diferente. E aí, eu fui vivendo isso. De uma maneira muito estranha. Porque eu olhava para a cultura brasileira. Porque eu estou conectada com o Brasil. Não desconectei. E eu estava vivendo lá. Então, eu queria fazer a sexagem. Porque aqui no Brasil eu fiz da Lara. Tipo, na Lara, sei lá, com um mês e meio. Não sei quantas semanas são mais. Acho que a partir de oito, oito, dez semanas. Pronto. Eu fiz assim. Quando deu, fui lá e já queria saber. E lá, para você fazer um exame desse, você tem que ir no médico. Entendeu? O médico tem que dizer que é ok. E aí, você tem que pagar. Só que esse pagar, gente, não é igual no Brasil. É muito caro. Muito caro. Tipo, é muito euro. E é impossível pagar. Entendeu? Por mais que eu quisesse saber, eu falei, não, gente. Não dá. Tipo, é muito dinheiro. E aí, eu pesquisando, eu descobri que eles fazem isso. Porque tem muita mãe, né? Desiste do filho quando sabe o sexo do bebê. E aí, como você pode abortar, entendeu? A taxa de aborto, tipo, crescia demais, demais, demais. É, porque se a pessoa, ah, quero muito uma menina. Ah, menino, aborta, né? Tipo, descobre, tem essa possibilidade. Exato. Porque eu falei, cara, por que é tão caro? Entendeu? Qual que é a diferença? Não tem laboratório aqui? Eles mandam para o Brasil? É, mas não, é por isso. E aí, eu, uma amiga lá da França, virou para mim e falou assim, olha, eu fiz esse teste. Tipo, um teste chinês. E deu certo. Por que você não compra e faz? Aí eu, cara, isso não vai dar certo. Mas você acha, tipo, de farmácia? Não, não era um teste de farmácia, não. Você não encontrava na farmácia, mas você encontrava em alguns sites chineses. Entendeu? Essas coisas da China mesmo. Tipo, que não tem uma garantia nem nada. Não é 100%. Não é 100%, mas... Mas assim, eu ficava, cientificamente, eu lendo, porque, de novo, leiga, eu lendo, eu imaginei que aquilo não era possível, entendeu? Mas eu queria tanto, 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 fazer o bendito do chá revelação, né? Até porque isso é conteúdo, gente, né? Isso dá muita visualização, eu precisava fazer isso. E aí, eu queria. E eu queria saber também. E aí, eu comprei esse teste e fiz. Só que aí, assim, olha, presepada. Eu fiz o teste. Aí, eu não queria saber eu. Aí, dei pra uma outra amiga. E, assim, era um... Pingava o xixizinho lá. E, na hora, você tinha que olhar. Aí, a menina foi lá em casa, amiga, foi lá em casa. Pinguei, dei pra ela. Ela levou pra casa dela. E aí, ela ficou em dúvida. Ela falou assim, então, eu tô em dúvida. Aí, eu falei assim, mas eu não podia perguntar pra ela, tipo, que cor que tá. Dei tudo pra ela na mão dela. Aí, botei ela pra falar com a outra amiga que tinha indicado. E as duas chegaram num acordo que elas tinham certeza do que era. Uhum. E aí, faz esse chá revelação ou não? Ai, eu não faria. Eu fiz. Ai, loucura. Loucura. Eu não faria nem se fosse só o ultrassom. Eu fiz. Porque é meio arriscado, assim. A não ser que você já tá mais pra frente da gestação, que aí você já tem mais como ter uma certeza no ultrassom. Só que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito de decidir as coisas em cima da hora, sabe? Uhum. Então, tudo que eu faço, toda festa que eu faço em casa, minhas amigas já sabem, tipo, eu decido uma semana antes e eu convido as pessoas dois dias antes. Uhum. E o chá revelação, tipo, não foi diferente, entendeu? Eu fiz o teste e aí já, tipo, um dia antes eu tinha marcado. E já tava todo mundo ali, ó, preparado pra ir no chá revelação. E eu falei pro Giovanni aí, faça ou não? Aí ele, ai, faz. Né, vai dar certo, tipo. 50 a 50 a possibilidade, a chance. Se der errado. 50 a 50. Sabi, deu errado. Aí vai, estoura o balão. Menina, rosa. Uh, a Lara com aquela felicidade. O pior foi isso, né? Porque a gente lidar com a frustração é uma coisa, mas a criança… O pior foi isso. E só depois de eu fazer é que eu pensei nela. Uhum. Entendeu? Porque aí eu falei, cara, e agora? E se não for? Uhum. Porque se fosse menino e se mudasse, ela ia talvez gostar mais. Mas o contrário… Exato. Exato. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes. Mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio. Mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí